Isa! Pô, Cacau, vamos chegar atrasada na escola por tua causa, cara. Vamos rachar um táxi? Alô, amigo, chega aí, chega aí. Isa, a gente não vai ao colégio hoje. Como é que é pirô, garota? Porque eu preciso muito falar com você. Moço! A gente não vai mais pegar esse táxi, não, tá? Valeu. Eu não tô acreditando que você vai me fazer matá-lo logo hoje. Tem matéria nova de trigonometria, pô. Ah, trigonometria é fácil. É, pra você que é CDF, né? Cometo que depois te explico tudo. Mas agora a gente tem que conversar. Por favor, Isa, é sério. Faz isso por mim. Que jeito, né? Vem. As imagens ficaram ótimas. Adorei. Parabéns, Bruno. Podeste a parte, né? Pena que você esqueceu de levar o casaquinho que mamãe Puruka mandou, né? Pode crer. Aquela cidade fazia o frio do cão. Mas vem cá, Bruno. Por que que tu não arrumou um cobertor de orelha, hein? Eu ouvi falar que tava cheio de gatinha lá no pedaço. Ô, Puruka. Que isso, eu tava trabalhando, né? Haha, mas ia te fazer bem. Agora tu tá aí, ó. Gripadaço. É, ossos do ofício, né? Ah, que isso, Bruno? Por que que você não aceitou a proposta daquela jornalistazinha? Ela te chamou pra ir pro hotel dela. Ou será que foi pro quarto dela? Que isso? A menina só... Só que... Queria me ajudar, pô. Ah, sei. Tão inocente a garotinha. O importante é que o trabalho ficou legal e a gente vai botar a mão numa grana legal. É, tomara, meu camarada, porque a situação tá preta. Você dormiu aí de novo? É, todo mundo acabou. Agora todo dia? Eu pensava que o lance era só a promessa que você fez aí a manjar. Mas é isso aí. Eu prometi. Nós fizemos a casa e agora alguém tem que tomar conta do pedaço, certo? Ah, e por que tem que ser sempre você que toma conta da nossa casa? É porque eu sou o mais experiente. Experiente em quê? Em tudo. E além do mais, eu sou o único que pode vir para os caras, é ou não é? Eu faço o que eu quero, vocês não. Tô muito metido, sabia? É, é isso aí. Ah, moleque, deixa pra lá. Sobe aqui e vem comer um bolinho esperto. Não, obrigada. Sirva-se à vontade. Grávida. Como é que isso vai acontecer, cara? Fala baixo, Isadora, você não quer que eu te explique, né? Fala sério, Calma, eu vacilo, cara. Hoje em dia ninguém trança sem camisinha, não. É muita responsabilidade, sabia? Ainda mais que um cara galinha, que nem o Barrão. Galinha? É. O Barrão era virgem, que nem eu. Ah, tá. Me engana que eu gosto. Ah, é verdade, Isa. Depois, aconteceu tudo assim, de uma hora pra outra, entende? Não. Não entendo, não. Olha comigo, eu juro que vai ser diferente, sabia? A gente tem que ser consciente, cara. E não é só por causa da AIDS, não. Olha o teu estado, pô. Mas eu ainda tenho esperança de que seja só um atraso. De quanto tempo? Bom, de mais ou menos uns... Uns 20 dias. Bomba. Bota atraso nisso, né? É. Eu sei que as minhas chances não são muito boas. E o Barrão? Ele tá sabendo disso? Qual o grilo, Barrão? Uma gata aí, tá me evitando. Quem? A Calzinha? Não. Outra. Qual foi o lance? A gente transou, né? E eu acho que ela não gostou, entendeu? Tu acha, cara? É. Não tem certeza? Não, como é que eu vou saber, ô, Escova? Pô, dá pra saber, né, Barrão? Vai dizer que tu não sabe quando uma gata tá gostando. Claro que eu sei. Sabe mesmo? Quantas gatas tu já escovou? Ué, várias? Sei, mas com essa daí o sistema de pressão não funcionou. Tá claro que funcionou, Escova. Porém não é que ela tá fugindo da raia. Só pode ser por causa da transa. Hum... Isso é mal. Mesmo péssimo. Jura? Mal desempenho sexual, ó. Cartão vermelho na certa. Que posição vocês fizeram? Posição? É, cara. Papai e mamãe, Kama Sutra, tradicional esportivo, galeto... Todas essas você que falou? Fiz todas. Então já sei. Overdose. E você acha que eu ainda tenho chance? Legal. Claro, ó. Um atleta sexual como eu e você é que a vida ganha, Jara. Mas, ó. Não dá mole. Não. Vai lá, insiste. Investe nessa transa, Barrosinho. Tá.